Espero que traga mais vídeos do Asa mais um inscrito. Traga muito mais vídeo e muito mais jogos. É... Tá bom. Fala aí pessoal, tudo belezinha aí? Então gente, no vídeo de hoje, nos pedindo nos comentários. Sim gente, a gente vai pra lá. No estádio Fulmeirão, que é o jogo do Asa de Arapiraca contra o Bahia de Feira. Então gente, a gente já tá indo pra lá já. E alguém se inscreva no canal. Deixe o seu like se quer que eu traga mais vídeos desse aí. E ative nesse sininho das notificações pra você não perder novidade aqui no canal do YouTube, tá certo? Então... Agora a gente já tá indo pra lá, pra estreia do Asa em casa. Já que o Asa ganhou fora de casa, então o Asa tem que fazer ele ganhar aqui mesmo, jogando, tá? Então, partiu pra lá. Já estamos aqui dentro do estádio do Fulmeirão, tá? E olha pra isso. Olha onde é esse local aqui. Olha. Surpreso. Surpreso quando eu cheguei aqui, que tava pintado, né? Cheguei aqui e tava pintado aqui em bancada. Olha a diferença, gente. Porque depois, reparem do vídeo anterior que gravei do Asa de Arapiraca contra o Afogados da Enganzeira. Porque olha a diferença. Olha a diferença, velho. Pintaram o aqui em bancada pra deixar melhor. Como se fosse o Fulmeirão, né? Olha o aqui em bancada de lá. Também pintaram, né? Também aqui. Também pintaram. Aí os jogadores fazendo aquecimento pra se preparar na segunda rodada do Brasileirão da Série D. Aí o momento ali, que vocês estão vendo, placar do jogo, viu? Placar do jogo. Mas não tá rolando agora, viu? O jogo tá em aquecimento dos jogadores, tá? Enquanto que a bola não está rolando, vai os jogadores saindo, né? Pra o vestiário lá embaixo. Aqui vai estar a participação de quem? Papai! Você lembra dele. E aí, galera? Show de bola. Estado Municipal, Coracetama do Cunceca. Preparado pra Série D. Vamos junto! Como é que vai ser o placar de hoje? 2x0. Vai dar 2x0, né? Muito boa. 2x0, o alvo negro. É, se fosse no Bahia de Feira Forte, né? Que tudo dá bom, né? Pra esse placar. Pra cima deles. Pra cima. E galera, só pra reparar pra vocês. Porque no ano passado teve a Série D de 2022, né? Só que o Asa quase subiu, né? Quando o Asa foi tentar subir pra Série C no ano passado, O Asa não conseguiu. O Asa não conseguiu subir pra Série C porque esse Pozolec tá, ó, forte, viu? Porque não conseguiu. Aqui no Paracetama foi 2x0. E lá em Minas Gerais, se eu não me engano, foi 1x0. Aí foi por isso que o Asa não conseguiu subir pra Série C. Foi quase mesmo nas quartas de final. Foi quase mesmo. Mas eu tenho certeza pra mim que esse ano o Asa vai ter que conseguir pra subir pra Série C. Ó, é isso, minha gente. Aê, os jogadores do Asa acabaram de entrar pro campo. Só que eu não tô vendo agora. Os times do Bahia de Feira não entraram em campo, tá? Isso que é mancha negra. A estreia do Asa em casa. Isso que é coisa bateria de mancha negra, meu irmãozinho. Os jogadores do Bahia de Feira acabaram de entrar. Não vai acontecer nada até agora. Enquanto isso, a mancha negra que a torcida... Olha! Olha onde eu estou nesse momento. Me deixaram entrar. Cara... Não tem... Sem eu dizer isso pra vocês. Vim deixar entrar, tá? Gente... Pra mim, é um pensamento, uma emoção pra estar dentro do gramado. Pra mim, é só pra mim, pensando. Só final do jogo, tá? Final do jogo. É pra mim, é tipo... Tô pensando assim... Cara, é um momento pensando pra mim. É pensando pra mim, apostar dentro do campo. É um momento que está aqui comigo, que me deixa entrar. Boa! Coisa boa! Mas merece. Quem for torcedor do Asa, tem que vir pra cá, pro campo, assistir. Pra incentivar, pra filmar, né, Gabriel? Isso! Doutor do apoio! Asa chegando! Valeu, Mônica, pela participação! Bola rolando agora, nesse exato momento, depois que eu saí dentro do campo. Eu só saí um pouquinho pra ver como é que era dentro mesmo. E quando a bola que estava rolando, ó, não tem ninguém na quimancada, porque é a torcida visitante, tá? Como eu acho que vocês sabiam, né? No ano passado, no jogo contra o Asa e Apogados da Enganzeira, teve torcida. Mas como são equipes do Bahia de Feira, não podiam vir, tá? Aí, os que quiseram acompanhar a imagem mesmo, tudo bem. Mas tá aqui, ó. Bola rolando acontecendo. Ui, meu Deus! Cara, é pressão por isso, pra mim, que acontece. Lateral, pro Alvin Negro, pro Asa de Arapiraca. Pelo amor de Deus, né? Porque aí não é assim, não. Explode no jogador e bateu nele. Nossa, a pressão torna pra isso, né? Nossa, a pressão torna pra isso, né? Nossa, a pressão por isso, né? O que é tudo? O que é isso? 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 Cara, se eu tivesse dado o zoom aí eu ia mostrar pra vocês o placar, né? Aí deu pra ver, deu pra ver, deu pra ver, ó, deu pra ver, deu pra ver o placar, ó, 1x0, véi, deu pra ver o placar ali. Cara, agora eu venho de espirrada, véi, agora eu venho de espirrada demais. A torcida se aplaudiu agora porque teve a substituição dos jogadores do Asa. E continua no mesmo placar ali, ó, ali, se eu deixar, eu vou dar aqui, desfoca aí, 1x0, ainda tá 1x0, é pra aqui. Didira acabou de entrar no campo, depois da substituição. Não, 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 não. E aí E aí Acabou o jogo. Final do segundo tempo. 1 a 0. Termina o jogo. Vitória do Asa por esse placar aqui. Deixa eu ver se eu consigo focar. Deixa eu ver aqui. 1 a 0. 1 a 0. Gente, que jogo? Que jogo é esse? Depois quando eu voltar para o estúdio eu falo com vocês. Mano, que jogaço foi esse? O que aconteceu aqui no vídeo? Asa 1. Bahia de Feira 0. Então eu gostei. Tá bacana. Duas vitórias do Asa nesse campeonato brasileiro da Série D. Então gente, é só isso por esse vídeo. Gente, o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado nesse vídeo. Se você gostou, já deixe o seu joinha do like. Se inscreve aqui no canal do YouTube. E vocês sabem, né? Deixe nos comentários, tá? Tem que deixar nos comentários. E ative o sininho das notificações para você não perder a novidade aqui no canal do YouTube. Belezinha? Então é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo do jogo do Asa contra o Bahia de Feira. Então eu estou indo embora e tchau! Até no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Valeu! Tchau, 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 tchau.